Será que Rick Murray e Gravity Falls estão conectados? Qual será a verdade obscura por trás dos pais do Bob Esponja? E será que Duffin Smith é tão mal assim? E aí, clã! Eu sou Edu Souza, caso você não me conheça, sou dono de um dos melhores canais de curiosidades. Estão prontos para eu estragar a sua infância? Hoje eu trouxe 7 teorias bizarras de desenhos animados que todo mundo ama, que provavelmente você não conhece ou acabou esquecendo. Confesso que todos mexeram com a minha cabeça. Então bora pro vídeo! Em Finesse e Ferb, Duffin Smith é liberado de propósito. No desenho sempre vemos ele como um cientista do mal, sempre inventando coisas bizarras que no final dava errado. E normalmente são destruídos pelo Perry. Agora, você já se perguntou se ele é tão mal assim, porque ele sempre consegue ficar livre e fazer o que ele quiser? Bom, se não existe o vilão, não existe o herói, que é o Perry. Eles são dois personagens importantes para o desenho. E é aí que vem uma teoria que provavelmente você não percebeu no desenho do porquê ele sempre fica livre. Caso você não se lembre, em um episódio, a empresa em que Perry trabalha confirmou que todo chapéuzinho dos agentes tem uma câmera para saber o que eles estão fazendo. Então, no filme do desenho, aparece uma cena onde eles têm todas as cópias das invenções de Duffin Smith. Agora você deve estar se perguntando, tá Edu, o que isso tem a ver? Qual é o sentido disso? Ainda não entendi. Então, a teoria diz que eles deixam Duffin Smith livre para copiar todas as invenções dele. Porque se você for pensar, tem muitas coisas úteis. Os agentes com a câmera no chapéu acabam gravando o que ele está fazendo e que a empresa acaba copiando e melhorando essas invenções. Agora estou me perguntando, será que Duffin Smith é tão mal assim? E aí, qual é a sua opinião sobre isso? O Lula Molusco tem um contrato com os pais do Bob Esponja. Você já deve ter escutado várias teorias sobre o desenho do Bob Esponja, porque é um dos desenhos favoritos das pessoas. Provavelmente você já ouviu as mais clássicas, que é Eles são os Sete Pecados Capitais ou que o hambúrguer de Siri é feito de Siri e que o seu serigueijo é um canibal. Essas são bem famosas, mas não vamos falar delas hoje e sim de uma que provavelmente você nunca escutou. Que é sobre o Lula Molusco. Existe uma teoria muito bizarra sobre o Lula Molusco, o famoso vizinho do Bob Esponja, que aparentemente ele parece detestar o Bob Esponja. Mas na verdade, ele é seu guardião. Como se fosse um guarda-costas. Ah Edu, como assim? Então, assim que o Bob Esponja saiu da casa dos pais, eles contrataram o Lula Molusco para cuidar dele. E como no desenho, os pais dele estariam um pouco velhos demais para vigiar, eles precisavam contratar alguém. Sendo o Lula Molusco. E essa teoria explica muito em como o Bob Esponja e o Lula Molusco conseguem pagar as suas casas com um salário mínimo. Porque são os pais do Bob Esponja que pagam essas casas. Isso explica também porque o Lula Molusco sempre está irritado com ele, porém nunca sai de perto. Porque ele precisa de grana para pagar a sua casa e continuar ali. E tem teorias que também dizem que o Lula Molusco no fim acaba gostando do Bob Esponja. Mesmo não gostando do Bob Esponja, ele enfrenta isso. A senhora Puffy é uma fugitiva. Ainda sobre o desenho do Bob Esponja, vamos falar da famosa instrutora de pilotagem. No desenho, ela aprova todos os alunos menos o Bob Esponja. Ele sempre traz problemas para ela nas suas diversas tentativas. Não sei se você percebeu, mas no desenho ela não gosta de falar do seu passado. Um pouco suspeito. Na segunda temporada, temos uma informação bem importante sobre quem ela é. Depois que o Bob Esponja reprova mais uma vez, a instrutora chega no seu limite e simplesmente entrega a carteira para ele. Mas ela percebe que fazer isso pode trazer a destruição da fenda do biquíni. Então com medo, ela diz que todos iriam descobrir que ela entregou a carteira para ele. E ela teria que se mudar de novo. Começar em uma nova escola com um novo nome. Em seguida, ela diz que não faria isso tudo de novo. Ou seja, ela já fez isso antes e provavelmente o seu nome é falso. Agora na temporada 3, episódio 5. Ela está em uma nova escola de pilotagem. E ela promete que nunca vai desistir de algum aluno. Assim é possível entender que ela já esteve em outra escola. Agora lá na temporada 12, episódio 21. Quando o Bob Esponja está organizando a bagunça da senhora Puff. Podemos ver um jornal que mostra a instrutora na capa. A manchete diz que uma professora louca escapou da cidade. Após distrair os policiais com bexigas em formato de animais. E isso liga tudo que a gente descobriu até agora. Agora de volta para a temporada 3. Quando a senhora Puff está na cadeia. Ela fala que não vai perder a sanidade novamente. Então sabemos que ela não é nada estável. E que esconde algo obscuro. Essa teoria é bem interessante porque tem diversas provas. Rick Mori e o desenho de Gravity Falls são conectados. Esses dois desenhos são favoritos de muitas pessoas. Inclusive o meu. Aliás, ter cancelado Gravity Falls foi uma das piores coisas que já fizeram. A conexão desses dois desenhos seria um pouco impossível. Mas seria muito bom. Então, existe uma teoria que diz que eles estão na mesma linha do tempo. Não diria no mesmo universo. Porque Rick e o Rick Mori sempre estão viajando entre outros universos. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que o criador dos dois desenhos são amigos. O que torna bem provável eles fazerem algo juntos. E um dos indícios que mostram que isso é muito possível. É em diversas sedas onde coisas de um desenho acabam aparecendo no outro. Por exemplo, nesse episódio de Gravity Falls. Inclusive um dos melhores. O tio avô Sten deixa algumas coisas serem levadas pelo portal. E acreditem se quiser. Esses mesmos itens aparecem em um episódio em Rick e Mori. Olha e novamente você vai perceber eles passando lá no fundo. Muito bizarro né? Outro exemplo foi quando um dos diários de Stanford aparece na mão de Mori. E nessa cena aparece uma versão de Dipper de Mabel no fundo. E o Bill, um dos maiores vilões de Gravity Falls, aparece nesse outro episódio. Ou seja, tem muita conexão entre eles ou a gente está muito doido. Confesso que juntar os dois vai ser muito difícil. Já que Gravity Falls é da Disney. Infelizmente foi cancelado. Enquanto Rick e Mori é da HBO Max. Os pais do Bob Esponja são irmãos. Agora essa teoria é insana e bizarra e explodiu a minha cabeça de uma forma que eu não sei explicar. Que é sobre os pais do Bob Esponja. Primeiro, se assim como eu, você achava que os pais do Bob Esponja eram biscoitos. Na verdade eles são esponjas também, porém são mais velhas. Ou seja, o Bob Esponja não é adotado. E é aí que fica bizarro. Dizem que Harold e Margaret, pais do Bob Esponja, na verdade são irmãos por parte de pai. Sim, é isso que eu disse, irmãos por parte de pai. A teoria se baseia na semelhança física entre os dois. E tem a mesma cor de formato de esponja. E na diferença genética entre eles e o Bob Esponja. Que é uma esponja quadrada e amarela. Ele é diferente por conta de uma mutação que acontece entre relação entre dois irmãos. Bati aqui, mas tá tudo bem, calma. A teoria também tenta explicar as várias doenças mentais que o Bob Esponja teria. Como esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo e hiperatividade. Essas doenças seriam causadas pela reprodução entre parentes próximos. Que aumenta o risco de anomalias genéticas e problemas de saúde. Ou seja, Bob Esponja é fruto de um relacionamento incesto. Meus amigos, isso é doideira. Isso liga também com outra teoria. Que o Bob Esponja tem esquizofrenia e foi levado para um local de tratamento. Fazendo ele criar na sua cabeça uma cidade com vários personagens. Que seria a fenda do biquíni. Sério, parece muito real essa história. Comenta aqui o que você acha. Os pais do Timmy Turner mentiram. Você já percebeu isso no desenho dos padrinhos mágicos? Que todos os pais de todos os personagens são exatamente iguais a eles. Podemos ver o Sr. Crooker com a sua mãe. Tem o Chester com o seu pai. O AJ também é parecido com o seu pai. Enfim, todos os personagens têm uma semelhança com os seus pais. E o que que acontece? Existe uma teoria que Timmy foi adotado com 6 anos pelos seus pais que não se parecem nada com ele. Mas isso seria algo tão simples, né? Porém, tem outra coisa. Existe uma teoria que diz que Timmy tem depressão. E é por isso que ele é tratado mal pelos seus pais porque não sabiam o que ele tinha. Porém, ele tem imagens no seu subconsciente de quando ele era criança ali por volta de 5 ou 6 anos. E nessa idade ele viu o rosto dos seus pais verdadeiros. E na verdade, Cosmo e Wanda são apenas imaginação de Timmy como se fosse a memória deles. Tanto é que Cosmo é bem semelhante ao Timmy. E será que é por isso que os padrinhos mágicos quebram tantas regras para ajudar ele? Sério, essa é bem interessante e eu nunca parei para pensar nisso. Agora, antes da última teoria, se você ainda não deixou o seu like, deixa aí. O mundo incrível de Gumball se passa dentro de uma lixeira. Que esse desenho é bem bizarro e estranho, não dá para negar. Se você for perceber, tem personagens 2D, outros bem realistas, tem nuvens, tem uma banana, uma torrada. Eles não têm relação nenhuma. E é um desenho bem famoso. Qual será a relação entre eles e o que tem a ver? Então, sim, existe uma teoria que diz que eles estão dentro de uma lixeira. A cidade do desenho se chama Elmore. E essa teoria diz que é para lá onde vão os personagens que não são aprovados ou que não são bonitos suficientes para ter o seu próprio desenho ou participar de comerciais. E aí, esses desenhos descartados montam o seu próprio programa. Tá, Edu, ainda não entendi como assim. Simplesmente porque o criador do desenho descarta eles. Porque foram negados para anúncios de TV ou comerciais em gerais. E aí, eles são descartados em Elmore porque o criador não quer desperdiçar eles. Criando personagens aleatórios em um desenho só. Inclusive, no desenho Vácuo, que eles começam a ser sugados por um buraco. Na verdade, é a saída da lixeira onde eles estão. Essa lixeira pode ser tanto física como uma de um computador. É meio bizarro de entender, mas faz muito sentido. Essas foram as teorias bizarras de desenhos animados. Se você gostou, já comenta aqui para a parte 2 com temas de vídeos que vocês querem. Posso trazer de filme, série, teorias do mundo, teorias bizarras de qualquer coisa. Comenta aqui também qual é o seu desenho favorito. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer mais. E já compartilha com algum amigo e me ajuda a crescer aqui no YouTube. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho